Pra fazer mais barulho eu cortei o escapamento Arranquei os retrovisor, a fuga ninguém pegou Os cara nóis capotou, a meiota apavorou Os bico ficou com medo Então família, vamos chegar aqui, deixa eu limpar a lente Aí, ó, aqui ó, é assim ó, neutra, aí como é bi, semi-automática, certo? Aí você engata a primeira tudo pra baixo, reduz pra cima Aí o que acontece, sempre assim mano, sempre tem que tá bem alto ó Sempre tem que tá bem alto o freio, tipo, você tem que confiar em você Aí tipo assim ó, você vem aqui ó, sempre antes o grau eu chamava assim, de neutra ó, neutra Era mó medo, eu já fazia isso daqui ó, tá vendo? Ó, ó, só soltar a embreagem ela já sobe, porque eu soltei o acelerador Mas tipo assim ó, você vai aqui ó, você tem que aprender um básico rapaziada Você não vai dar um de louco e já querer dar um grau a milhão Porque aí passa o bagulho e roda ó, igual meu freio, meu freio aqui ó Todo mundo pensa que tá baixo ó, mas ele para a moto, viu ó Então, aí vamos supor assim ó, que você tá aqui ó Aprendeu já ó, o básico ó Já aprendeu o básico já, assim ó Pronto, você aprendeu o básico Aí você chega aqui ó, você faz isso ó Vamos supor que já tá confiando no freio Bateu ó, tem que bater E assim, se você soltar a embreagem ela volta com tudo Mas vamos supor que você vem aqui ó, primeiro ó Você sempre joga o corpo um pouco Vamos, você recuperou ela, certo? Aí pronto, você tá aqui suave Tipo assim, aqui é que eu já tô treinando Aprendi um mês parça É tipo assim, você vai ter medo no começo Tem gente que aprende um dia mano, levar Tem gente, não, tem gente que eu demorei um mês tipo Pra aprender Por que? Tem gente que fica o dia inteiro Eu não, só ficava só uns minutinhos aqui Aí ó Vamos supor que você vem aqui ó Relaxa ó Viu que ela teve força? Vamos supor que você vem aqui ó Só uns minutinhos Cruzar as pernas Viu ó Aí tipo assim rapaziada Você vai tipo na sua manha Na calma Tenta pegar um lugar tipo assim ó Que não tem ninguém mano Vai tipo loteamento igual lá no morro Barça Fica suave Não vai com ninguém Vai tipo você sozinho mano É muito mais melhor Tipo se você se concentrar mais Aí tipo assim Você vai Fica tranquilo e calmo Vixi Dei lá onde fez com a polícia Fudeu E é nóis família E não Aí tipo assim Você vai aqui Fica tranquilo Nossa Agora fudeu Nossa Fudeu Fudeu Não tem um grau aqui Ele tá tudo ali em cima Parado lá Vamos embora Isso é nóis família Deu ruim no vídeo Tamo junto Vai ter igual a aula Tamo junto Ainda foi entrega Uma BM Uma R1 Pras mina Nós manda beijo Pros parceira Um forte abraço Tchau